Cuidado o pastor José Padilha, por favor, vai estar falando conosco sobre os princípios teológicos da reforma protestante. Pastor, fique à vontade, vou levar de volta. Igreja amada, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar aqui nessa tarde, aprendendo a palavra de Deus. E eu vos convido para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24 e 36. A apostila é a página 35, o tema do nosso ensino nessa tarde. Quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Podeis assentar, é um versículo pequeno. E é um prazer também rever aqui os sobreiros, o pastor José Carlos Lima, amigo nosso. E também relembrar que o pastor Carlos Padilha, de saudosa memória, na década de 90, ele vinha quase todos os anos dar estudo bíblico aqui. Quase todo ano, na década de 90, o pastor Padilha vinha na escola bíblica, nessa igreja. Ele faleceu ano passado e nós nos sentimos honrados também poder compartilhar com vocês o estudo da palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus em Mateus 24, 36. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. O tema do nosso ensino hoje à tarde é bem conhecido porque são as cinco solas de Martinho e Lutero. É a base teológica da reforma protestante. A base teológica das 95 teses que Martinho e Lutero fundamentou a reforma protestante. E a apostila fala de uma conferência em 1994, de pastores, líderes, professores, preocupados com essa questão de trazer o povo de Deus à reflexão da reforma protestante, como todos que aqui passaram, disseram. Nós precisamos de uma nova reforma. E na página 36, para resumir a introdução, que a gente sempre demora na introdução, diz assim que as igrejas evangélicas de hoje, muitas igrejas evangélicas, estão mais dominadas pelo Espírito deste século, em vez do Espírito de Cristo. O século que nós vivemos, século XXI, é o século do consumismo, o século do imediatismo. Eu quero aqui e agora, Deus tem que me dar aqui e agora. O século dos atalhos, onde as pessoas, elas não procuram o caminho mais difícil, mas elas procuram o caminho mais fácil. Hoje, um pregador, um profeta, ele quer se tornar pregador famoso da noite para o dia. Ele não quer entrar pelo caminho da oração, do ministério profético, de servir a sua igreja. Muitos pregadores querem se tornar profetas de Deus, entrando pela janela. E é muito fácil, na visão deles, se tornar um pregador famoso, um pregador estrela. Porque eles vão na rua Conde de Sazerda, quem já ouviu falar na rua Conde de Sazerda? Levanta a mão. É a rua gospel mais famosa do mundo. A rua Conde de Sazerda. Então, alguns pregadores vão na rua Conde de Sazerda, compram um CD de um pregador famoso, e eles começam, como papagaio, imitar e decorar a mensagem desses pregadores estrela, entre aspas. Colocam um sapato diferente, um quilo de gel na cabeça, usam um terno diferente de todos, e, da noite por dia, eles se fabricam pregadores famosos e têm entrado em muitas igrejas e até na Assembleia de Deus. Mas a Assembleia de Deus, ela não forjou ministros desta forma. A Assembleia de Deus cresceu na oração, na pregação da Palavra de Deus, no evangelismo e na consagração. Foi assim que nós forjamos os nossos obreiros no estudo da Bíblia, como na primeira sola, a base de Martim Lutero, a Bíblia tem prioridade sobre todas as outras atividades da igreja. E hoje, muitos crentes, não aqui em João Pessoa, na Assembleia de Deus, mas em muitas igrejas, rotuladas de evangélicos até de pentecostais, os crentes são meros consumidores de bênçãos e não adoradores compromissados com a obediência à Palavra de Deus. Hoje eu vi na uma igreja que se diz evangélica que a partir desse mês, esta igreja que se diz evangélica vai ter um dia na semana que eles vão orar pelos mortos. Vai ter um dia da semana, é uma igreja bem conhecida, não precisa citar o nome, que tem uma força na mídia, que você vai orar pelo seu vô, pelo seu bisavô, que foi budista, que foi espírita, e lá eles vão orar para Deus salvar ou abençoar o seu parente defunto aonde ele estiver. Então, essa foi uma das, dos temas de Martinho Lutero, porque a igreja católica também, ela pregava a doutrina, a falsa doutrina do purgatório. Mas a Igreja Assembleia de Deus, ela cresceu e é uma potência por causa da prioridade no ensino e na pregação genuína do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos visto hoje é o Evangelho do espetáculo em detrimento do ensino da Palavra de Deus e da pregação do Evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo. E muitas heresias, muitos ventos de doutrinas já passaram pela Assembleia de Deus. Mas esses ventos foram embora porque os líderes deram prioridade à escola dominical, ao culto de doutrina, a uma escola de formação bíblica na igreja. O vento do radicalismo passou pela nossa igreja na década de 60. Mas o vento passou, mas o Evangelho genuíno permaneceu cumprindo as palavras de Jesus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passou um vento pela nossa igreja de revelação em que a pessoa era arrebatada e dizia eu fui no céu. Vi um velhinho de barba branca, de bata branca, perguntei quem era ele? Ele disse Sr. Sobraão. Depois eu fui no inferno. Lá no inferno eu vi tinta de cabelo, eu vi saia rachada, eu vi tesoura e vi também televisão lá no inferno. Esse vento passou porque não passou no crivo do ensino da palavra de Deus. Depois passou por nossa igreja o vento do dente de ouro. Quem lembra desse vento? Dente de ouro. Graças a Deus o vento passou, mas o evangelho permanece. O evangelho simples, Jesus Cristo salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus transforma o homem e leva o homem para o céu. Esse é o evangelho que nós temos que pregar, o evangelho compromissado com a palavra poderosa do Senhor Jesus Cristo. Jesus foi o maior profeta, não é porque ele falava bonito, não é porque ele enfeitava a sua mensagem. Tem pregador que ele vai pregar e ele quer enfeitar o pavão. Começa a imitar um, imitar outro, traz trejeitos do neopentecostalismo que não foi forjado na doutrina da nossa igreja e eles começam a enfeitar a mensagem. Mas a palavra de Deus diz para você que é profeta de Deus, não precisa imitar ninguém, não precisa enfeitar, não precisa usar chavão, faz o seu arroz com feijão, vai na simplicidade, porque Deus vai te usar na simplicidade. o poder está na unção irmãos, não está no método de imitar as pessoas, de criar chavões de efeito na igreja, mas o efeito da palavra está na unção na vida do profeta e a unção começa na oração. Moisés quando começou a pregar o evangelho, ele foi o maior profeta do antigo testamento, a bíblia diz que nunca levantou o profeta como Moisés, o próprio Deus disse que nunca levantou o profeta como ele, a quem Deus falava frente a frente. Deus via Moisés, mas Moisés não via Deus. Moisés conheceu a glória de Deus, a presença maravilhosa e ele foi um dos homens que mais teve cargo na bíblia. Moisés foi escravo, ele foi profeta, foi sacerdote, foi governador, foi juiz e foi rei. Mas Moisés ele foi provado duas vezes, ele passou pelo deserto duas vezes e o profeta, o homem de Deus, ele tem que passar duas vezes pelo deserto. A igreja passa pelo deserto uma vez, mas o líder tem que passar duas vezes, eu vou dizer porque, quando o povo de Israel estava no deserto e quando o povo de Israel apavorava diante das circunstâncias, eles olhavam apavorados para Moisés, Moisés não estava apavorado porque a bíblia diz que o seu rosto era sereno, era formoso desde a sua infância e quando eles olhavam para Moisés Moisés podia dizer fica tranquilo, eu já passei pelo deserto uma vez, eu já vi esse filme e Deus vai dar livramento para nós. O líder nunca pode apavorar e Moisés ficou 40 dias de oração, diga para o irmão que está do seu lado, que não é meu costume fazer isso, mas diga para ele agora, a mensagem começa na oração. nós podemos ler muito a Bíblia, treinar, decorar, estudar teologia, mas se você não ora, você não é profeta de Deus. muitas vezes nós confiamos muito na nossa técnica, confiamos muito na nossa experiência pastoral, ministerial e ficamos com preguiça de orar, mas a Bíblia diz que Moisés orou 40 dias na presença de Deus e quando Moisés desceu do monte da oração, ele pregou a mensagem mais linda do Antigo Testamento, ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, o compromisso de Moisés com a oração, com a comunhão com Deus e o compromisso de Moisés com a palavra de Deus, quando ele disse Senhor goteje a tua palavra, a sua doutrina como chuvisco sobre Arrael, e como orvalho sobre a erva, então Moisés foi aquele profeta que tinha compromisso com a palavra, o verdadeiro profeta de Deus tem compromisso com a palavra, a Bíblia é a maior, a Bíblia é a maior, eu aprendi sabe com quem? O fundador dessa igreja, a Bíblia é a maior, pastor Cícero Canuto de Lima um dos fundadores foi pastor aqui na década de 20 né 1923 pastor Cícero Canuto de Lima lá em São Paulo meu pai trabalhou com ele 25 anos ele sempre dizia a Bíblia é a maior profecia A Bíblia é a palavra de Deus nada substitui a mensagem poderosa do evangelho inspirado na palavra de Deus mas como você vai pregar a Bíblia se você tem preguiça de ler a Bíblia pra você pregar a Bíblia você tem que estar saturado pela mensagem bíblica você tem que ler a Bíblia porque se você ama Deus você ama a sua palavra e você não fica um dia sem ler as escrituras o sermão começa na oração mas a inspiração das escrituras começa pela Bíblia quando Jesus pregou primeira vez como que ele começou lá em Nazaré quando ele pregou ah eu tive uma visão eu tive um sonho muitos ventos de doutrina passaram até o vento do cair para trás cair na unção regressão nova unção quebra de maldição todos esses ventos de doutrinas passaram mas o evangelho a bíblia diz passarão os céus e a terra mas minhas palavras vão de passar então o senhor jesus quando começou pregar ele pegou o rolo do profeta esaias o espírito do senhor é sobre mim pois me ungiu a evangelizar os pobres enviou me a curar os quebrantados coração dar vista aos cegos e anunciar o ano do senhor quando pedro pregou no dia do pentecoste eles ficaram dez dias no senac orando dez dias de oração hoje os pregadores famosos oram cinco minutos e querem pregar duas horas eles soam do pé a cabeça grita esgoela a unção não está no grito uma vez eu fui no fórum sendo processado porque dirigente de congregação põe o som no último volume mas quem responde é o presidente eu fui no fórum e a promotora falou pra mim pastor Deus é surdo abaixa aquele som lá pastor se não vou te indiciar por crime ambiental poluição sonora então a unção não está no grito a unção está na oração e no estudo da palavra de Deus a inspiração vem da bíblia quando pedro pregou no dia do pentecoste ele disse abra no livro do profeta joel capítulo 2 e há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne e é o que está acontecendo hoje é cumprimento da profecia de joel e jesus disse para pedro pedro você vai ser o primeiro pregador da igreja eu vou te dar a chave da abertura da palavra poderosa do evangelho e esta chave é a chave da abertura da porta da inauguração da igreja do senhor jesus cristo que é estrutura do reino de deus coluna e firmeza da verdade e deus prometeu isso para pedro você vai ser o pregador primeiro pregador mas se fosse eu eu depois que eu ressuscitasse eu não deixaria pedro pregar no dia de pentecostes porque a escolha de deus irmãos ela não segue irmãs a escolha de deus não segue o critério humano nós temos um critério para escolher mas deus não segue esse critério o critério que deus usa é muito diferente do nosso porque um rabino disse para jesus sabemos que tu és mestre vindo de deus porque o senhor não olha a aparência do homem e paulo disse deus não chamou os grandes para o ministério nem os magistrados mas deus ele usa as coisas loucas para confundir as sábias deus usa as coisas que não são para confundir as que são para que ninguém se glorie diante de deus se fosse eu fosse jesus ao ressuscitar eu diria pedro você não vai pregar mais você me traiu foi vacilão você jurou que ia ser fiel até o fim e agora você me decepcionou e depois outra pedro você é muito afoito fala demais você não ora muito você até é um pouco de oração mas joão é muito mais crente que você e ele foi o único que não me abandonou na cruz ele ficou lá na cruz você foi covarde você espraguejou falou que não me conhecia então eu vou mudar o pregador não será mais você pedro o pregador vai ser joão ele é muito mais crente é mais de oração não me abandonou na cruz mas o critério de deus não é o nosso deus cumpriu deus prometeu deus falou que ia ser pedro e no dia do pentecoste quem se levantou não foi joão joão era o mais crente era o mais de oração mas se deus prometeu deus vai cumprir na sua vida as promessas as promessas ministeriais serão cumpridas na sua vida no seu ministério porque a bíblia diz que deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa o deus que prometeu ele vai cumprir deus vai te levantar como profeta de deus na terra não profeta de meia tigela que imita os outros que trabalha com ferramenta emprestada mas profeta que tem compromisso com a palavra de deus a bíblia é a maior profecia jesus foi o maior profeta de deus não porque falava bonito mas porque ele dava o exemplo jesus como deus não precisava orar mas ele na condição de homem ele foi um exemplo de um homem de oração ele disse não podeis orar comigo pelo menos uma hora uma vez um irmão chegou para o meu pai e falou pastor padilha tem um obreiro aqui que está dois anos conosco e ele prega muito pastor e o senhor está o senhor não dá oportunidade para ele ele prega muito e ele está aqui escanteado aqui na nossa igreja querendo ensinar o presidente né aí o pastor padilha virou para ele e falou eu sei que ele prega muito mas eu nunca vi ele chegar cedo e ajoelhar eu nunca vi ele ajoelhar aqui ele só chega atrasado e quer pegar o primeiro lugar no púlpito né eu nunca vi ele ajoelhar então irmão não queira ensinar os pastores antigos não porque ele sabe quem é a adoração ele sabe quem é profeta de Deus e sabe a quem dá oportunidade porque é Deus que abre porta de oportunidade para nós Jesus foi o maior pregador porque ele dava exemplo exemplo de oração e a bíblia diz que Jesus ele orou 40 dias oração e jejum e logo e naqueles 40 dias ele foi tentado em 3 etapas da tentação primeiro a consciência dos olhos eu vi que aquela pedra era bonita podia transformar a pedra em pão até parecia um pão e eu estava com muita fome quando Adão disse lá no Éden eu vi aquela fruta que era bonita com consciência dos olhos Adão foi reprovado mas Jesus ele foi aprovado no pecado muito comum nos dias de hoje pecado do imediatismo eu quero aqui agora Deus tem que me dar um ministério aqui agora eu quero ser separado aqui agora não irmãos não é por aí o ministério não é elevador o ministério é escada quem sobe de elevador no ministério não sabe valorizar cada degrau do seu ministério corre risco de cair lá de sino porque Satanás quis levar Jesus para o topo o Espírito te leva para o deserto para a oração Satanás quer te levar para o topo só que o topo ele pode te dar tontura e você pode cair de lá Jesus repreendeu Satanás não aceitando o evangelho do imediatismo que é pregado hoje por muitas igrejas venha comprar a sua benção leva o sabonete ungido leva o óleo ungido a água benta gravata ungido chiclete ungido tanta miséria tanta heresia tem entrado em muitas igrejas até igrejas de fundo de quintal obreiro está desempregado não obedece o seu ministério sai e funda outra igreja aí ele bota lá assembleia de Deus tapete de fogo mas quando você vai assistir o culto lá é só heresia ele imita um pouquinho da universal imita um pouquinho da mundial imita um pouquinho da renascer porque é a moda é o que está o povo está vindo por causa dessas coisas não você não precisa imitar igreja nenhuma prega a palavra de Deus genuína e Deus vai honrar a sua palavra a sua igreja vai crescer com o compromisso de pregar o evangelho da palavra de Deus Jesus foi o maior profeta porque ele usou o poder da palavra o verdadeiro profeta ele anuncia e denuncia depois de 40 dias de vencer satanás no deserto o diabo disse pula daqui que não vai acontecer nada com você você começa o ministério por cima você pula do pináculo do tempo não vai quebrar suas pernas porque o salmo o diabo também conhece a bíblia 91 diz que não vai quebrar sua perna assim como ele interpretou lá para Eva e ele quer interpretar a bíblia para Jesus mas Jesus disse para trás de mim satanás está escrito em Deuteronômio capítulo 6 não tentarás o senhor teu Deus talvez o diabo tenha dito Jesus pula daqui de cima o senhor vai começar o ministério por cima dia de festa de páscoa milhares de pessoas olhando para o senhor vendo o senhor pular do pináculo o senhor não vai quebrar a perna e começa por cima o ministério mas Jesus disse não eu vou começar por baixo pelo deserto como carpinteiro como filho de José a bíblia disse que ele não tinha parecer nem formosura olhando nós para ele nenhuma beleza vimos para que o desejássemos mas ele foi subindo como renovo como raiz de uma terra seca e a bíblia disse que Deus o exaltou soberanamente dando um nome que é sobre todo nome é Deus que vai exaltar o seu ministério profético é Deus que vai te exaltar no ministério humilhai-vos diante da potente mão de Deus que ele a seu tempo vos exaltará então o compromisso do senhor Jesus era com a palavra até porque Jesus é o verbo vivo de Deus ele é a palavra revelada a bíblia diz que o verbo estava com Deus o verbo era o próprio Deus o verbo se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória como é a glória do unigênito cheio de graça e de verdade a palavra de Deus ela é poderosa para convencer a palavra de Deus é poderosa para amolecer corações a palavra de Deus é poderosa para corrigir para exortar para redarguir para ensinar para que o homem seja perfeito diante de Deus é o poder da palavra de Deus só as escrituras a igreja católica tinha muitos arranjos muitas tradições que abafavam o compromisso desta palavra mas Martinho Lutero ele resgatou as verdades bíblicas desta palavra só a escritura pode desentulhar as heresias as misérias que tem tentado ofuscar o brilho da igreja verdadeira a igreja ela é predestinada você individualmente não mas a igreja ela é predestinada Jesus disse para Pedro pegando o gancho aqui do Gessé as portas do inferno não prevalecerão por isso quando você come o pão estava comentando ali com o Douglas comer pão não é fácil não tomar ceia é fácil vou tomar vinho a água aqui já desceu dois segundos desce agora pega um pão italiano cheio de casca duro amanhecido é fácil comer pão irmãos é fácil quando você come pão você tem comunhão com seu irmão com a sua irmã no dia da ceia porque a igreja é o corpo de Cristo quando você come o pão você diz eu tenho comunhão com todos os irmãos aqui eu perdoo todos os irmãos aqui mesmo aqueles que me caluniaram comer pão não é fácil tem pão casquento tem pão duro tem aquele pão do Paraguai que você joga na cabeça do cabra você mata o cabra lá no Paraguai tem um pão duro que nem uma pedra é fácil comer pão irmãos no dia da ceia você perdoar aquele irmão que falou mal de você mas quando você come o pão você tem comunhão com seu irmão e a igreja é o corpo de Cristo e ninguém é salvo fora do corpo então a igreja é predestinada se nós permanecermos no corpo de Cristo se nós permanecermos tendo comunhão com os nossos irmãos nós perseverarmos até o fim Jesus disse aquele que perseverar até o fim será salvo e quando você bebe o cálice você diz eu tenho comunhão com Deus porque ele deu a sua vida por mim ele derramou a sua morte na alma isso é Bíblia isso é teologia eu comentei ontem com o pastor Germano Altair Germano o credo da Assembleia de Deus está nos hinos da APA presta atenção nos hinos da APA o credo da Assembleia de Deus eu sou da comissão do credo eu pastor Douglas pastor Emmanuel mas é só prestar atenção nos hinos da APA ali tem Bíblia pura tem doutrina a palavra de Deus está ali nos hinos da nossa APA que são hinos inspirados por Deus então o compromisso da igreja é com a palavra de Deus que a palavra é viva e eficaz e mais penetrante foi assim Martinho Lutero lendo Romanos foi assim que ele resgatou e conseguiu fazer a reforma trazendo as verdades bíblicas da palavra de Deus mas o profeta que prega esta palavra ele tem que fazer três movimentos primeiro a unção porque a unção faz a diferença na vida do obreiro a unção faz a diferença na vida do pastor a inspiração bíblica você tem que basear sua mensagem na bíblia ah porque eu tive um sonho uma revelação o sonho é bom a revelação é boa tem que ter na igreja mas a bíblia é a maior profecia se o sonho a revelação a profecia não tiver de acordo com a bíblia nós não podemos aceitar porque você tem que passar pelo crivo do novo testamento porque Jesus disse que ele era o mediador hebreus diz que Jesus é o mediador de uma nova aliança então todo texto bíblico você tem que passar pelo crivo do novo testamento você pega um texto do antigo testamento esse livro aqui que eu escrevi eu falo sobre isso você pega um texto do antigo testamento e vai interpretar o pedra letra você vai ter problema o G12 pega texto do antigo testamento para defender o toque do chofar para defender transferência de unção apostólica aqui no Ceará dois anos atrás um ícone do M12 ele fez uma conferência dizendo Moisés transmitiu um são para os 70 e eu vou transmitir um são para os pastores vem aqui para um hotel cinco estrelas e a inscrição sabe quanto era 10 mil reais vários pastores de São Paulo vieram para o Ceará atrás dessa unção que é uma heresia é uma miséria endeusamento de líderes ele se diz o patriarca o pai do movimento pentecostal no mundo e ele ia transmitir um são apostólica pegando o texto do antigo testamento então a pessoa pode pegar qualquer texto do antigo testamento para querer ensinar uma heresia mas qualquer texto do antigo tem que passar pelo crivo do novo testamento e o crivo do novo testamento é começa lá no sermão do monte Jesus depois de orar 40 dias ele pregou a mensagem mais linda da bíblia bem-aventurados os pobres porque deles é o reino de Deus bem-aventurados misericordiosos porque alcançarão misericórdia bem-aventurados pacificadores porque eles verão a Deus bem-aventurados limpos de coração porque eles verão a Deus bem-aventurados sois vós quando mentindo disserem todo mal contra vós alegrai-vos e exultar porque será grande o vosso galardão e faça que a vossa justiça resplandeça como o sol como sal da terra e como luz da terra então essa mensagem irmãos tem muita igreja evangélica que rasgou a página de Mateus capítulo 5 mas a Assembleia de Deus cresceu lendo as dez a bem-aventurança bem-aventurados humildes porque deles é o reino de Deus hoje muitas pessoas estão pregando na televisão no rádio de forma sutil bem-aventurados arrogantes bem-aventurados ricos bem-aventurados consumistas bem-aventurados que perseguem inimigos bem-aventurados que estão sempre por cima sutilmente muitos movimentos que se dizem evangélicos têm pregado essa mensagem diabólica que é o espírito deste mundo mas não é o espírito do evangelho de Cristo e eles querem massagear o ego vão para a igreja para massagear o seu ego venha para a minha igreja você vai ficar rico venha para a minha igreja tem uma chave de carro de casa para você mas esse não foi o evangelho pregado por Jesus esse não foi pregado por Paulo porque Paulo disse se nós esperarmos Cristo só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens então nós temos obrigação irmãos obrigação de estudar a Bíblia estudar a palavra de Deus e o meu tempo já está terminando para concluir nós queremos falar rapidinho sobre falar sobre só escritura e só Cristo Cristo é a segunda sola de Martim Lutero tem pregador que vai pregar e ele passa 15 minutos fazendo introdução fazendo elogio para ele mesmo o pastor Altair Germano ele é pregador itinerante é famoso mas eu nunca vi ele fazer isso mas tem muito pregador famoso por aí que ele vai pregar e ele passa 15 minutos elogiando ele mesmo preguei no México preguei nos Estados Unidos você já viu alguém assim? preguei na Rússia preguei nos Gideões grande coisa preguei não sei aonde eu sou bacharel irmão fala de Jesus a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica Paulo disse por onde passei jamais deixei de anunciar Cristo o ressuscitado fala de Jesus que Deus vai honrar com a sua palavra Deus vai honrar com o seu ministério não precisa falar de você não porque a Bíblia diz que a nossa vida é uma carta escrita nós temos uma preocupação com pregadores irmãos de convidar um itinerante o meu pai sempre dizia irmão não vai convidar esses pregadores aí famosos muitos deles já estão no terceiro casamento muitos deles não congrega com ninguém não toma ceia não são pastoreados traz um pregador daqui mesmo que você conhece que ele é onde ele mora tem endereço tem esposa tem família porque a nossa vida é uma carta aberta aonde você mora é que você é ali que todo mundo te conhece às vezes a pessoa vai para outra cidade ele é todo enrolado e lá ninguém conhece ele ele passa a imagem de um super herói um super obreiro mas a igreja não conhece a vida dele é bom é bom quando a igreja conhece a vida do obreiro porque Jesus foi o maior pregador porque ele deu exemplo então Cristo é o centro da nossa mensagem somente a escritura somente Cristo e somente a graça de Deus se não for a graça de Deus que seria de nós aqui irmãos a bíblia diz a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens anunciando a todos os homens que renuncie a vida mundana mas viva uma vida piamente diante de Deus então essa é a mensagem salvadora da graça de Deus a bíblia diz que a salvação é um ato da graça e da misericórdia de Deus então todos esses modismos que estão entrando na igreja estão sufocando a palavra de Deus coreografia endeusamento de líderes a ministério de dança eu sei que não tem isso aqui ministério disso ministério daquilo é tanta inovação tanta miséria que está entrando em muitas igrejas e o estudo da palavra de Deus está ficando relegado para último lugar mas nós vamos continuar priorizando a palavra de Deus só a escritura só Cristo só a graça e só a fé porque a bíblia diz que o justo viverá da não é dos milagres não o justo viverá de milagres é assim que está a bíblia Jesus disse quando disser tem um milagreiro aqui acolá não vai o reino de Deus está dentro de você o justo viverá da fé mas se ele recuar a minha alma não tem prazer e só a glória de Deus hoje tem muita gente tirando a glória de Deus viu tem muita gente que a glória é toda para o homem em muitos lugares líderes endeusados cercados de doze seguranças com metralhadora homens que são verdadeiros papas eu sei que aqui não tem disso mas lá no Rio lá em São Paulo tem são verdadeiros papas do século XXI muitos líderes já perderam a simplicidade do evangelho mas Jesus ele foi um homem do povo um homem simples tomou as dores do povo caminhou com o povo palmilhou as terras da Palestina dando prioridade ao pobre o necessitado a Assembleia de Deus é uma igreja pujante porque cresce em toda a periferia todo o bairro da cidade que você vai tem lá a Assembleia de Deus é uma igreja que cresce por causa do evangelho da simplicidade só a escritura só a fé só a graça só Cristo e só a glória de Deus na nossa vida amém então meus irmãos eu queria concluir com esta palavra que vai abençoar seu ministério quando você pega um texto bíblico você vai abordar as escrituras a primeira pergunta que você tem que fazer foi Deus mesmo que disse isso primeira pergunta eu vou dar um exemplo aqui esse livro eu falo sobre isso você está com um problema na sua vida você abre a bíblia em Jó capítulo 15 e você lê a mensagem de Elifás que está pregando em Jó e aí você diz olha aí que mensagem bonita eu vou fazer uma doutrina vou pregar isso na minha igreja isso está servindo para a minha vida só que no capítulo 42 de Jó está escrito o que? os amigos de Jó não falaram corretamente perante Deus você pega a primeira Coríntios capítulo 15 versículo 23 diz assim todos os que morreram em Cristo estão perdidos aí você pega o versículo anterior se você não lê o versículo anterior você vai ensinar o que para a igreja irmãos a bíblia está dizendo que todos que morrerem em Cristo estão perdidos mas o versículo anterior diz o que? se Cristo não ressuscitou é vã nossa fé e todos os que morrerem em Cristo estão perdidos então você tem que analisar o contexto o versículo que vem antes e o versículo que vem depois então a bíblia é a palavra de Deus mas Calbate ele propôs que é o pai do movimento neo-ortodoxo a bíblia se torna a palavra de Deus na medida ela é a palavra de Deus e se torna a palavra de Deus na minha vida na medida em que a honestidade em sua interpretação por exemplo a bíblia está cheio de recomendação temporárias e mandamentos permanentes qual a diferença de recomendações temporárias e mandamentos permanentes qual a diferença pastor eu coloquei nesse livro na página 101 você pode adquirir esse livro vai abençoar muito sua vida 20 reais apenas a diferença de mandamento permanente e recomendação temporária então fiz um exercício para você treinar e aprender nós temos muito na bíblia por exemplo não cumprimentar as pessoas quem mandou isso não cumprimento ninguém quem deu essa ode foi Jesus capítulo 10 de Lucas mas isso não é mandamento isso é uma recomendação temporária para aquele evangelismo que eles iam fazer porque o cumprimento judaico era demorado como vai tua mãe como vai teu pai lembra de Eliseu como vai teu filho como vai tua família o cumprimento judaico era um ritual e Jesus falou nesse evangelismo nós temos pressa não dá tempo de fazer ritual de cumprimento então isso não é mandamento beber vinho para sarar estômago isso aí é mandamento permanente ou é recomendação temporária quem mandou beber o vinho a primeira abordagem é foi Deus mesmo que disse isso não foi Deus foi Paulo mas Paulo mandou você beber vinho não mandou Timóteo então a análise gesética da Bíblia é aquilo que disse para aquela época quem disse para quem disse como disse e se foi mesmo Deus que disse isso é exegese em que contexto disse contexto histórico geográfico econômico político religioso agora aquilo que a Bíblia diz lá nos profetas é emeneutica é a mensagem expressa para mim aqui agora tomar bebida alcoólica uma vez por ano tem na Bíblia isso? tem Deuteronômio capítulo 14 mas era uma festa judaica para os sacerdotes isso não é mandamento permanente era uma recomendação para aquela época eu coloquei vários exemplos não carregar dinheiro no bolso foi Jesus que falou mas não é mandamento não carregar mala com duas roupas evangelizar de dois em dois lavar os pés dos outros em dia de ceia comer na casa dos crentes por alguns dias Jesus mandou fazer isso mas isso não é mandamento ô irmão eu vou lá na sua casa vou ficar quinze dias lá comendo vou lá em Brasília ficar quinze dias lá na casa do Douglas porque Jesus mandou e lá em Prudente tinha um irmão que ele era muito folgado ele foi na casa do pastor naquela região de Prudente ficou uma semana comendo na casa do pastor dormindo e comendo aí o pastor falou pra ele você não está com saudade da tua mulher não? aí ele pegou e falou assim tô manda o motorista da igreja buscar ela então tem muita gente folgada mas isso não é mandamento é uma recomendação temporária é sacudir o pó dos pés recomendação temporária comprar armas pra se defender recomendação temporária Lucas 22 beijar os crentes usar véu pra orar e não permitir que a mulher fale na igreja são recomendações temporárias agora mandamento permanente não matarás não roubarás amarás a todos faço bem a todas as pessoas não difamar não odiar orar sempre perdoar compreender os outros amar o próximo ser passivo não fazer o mal não irritar os filhos amar a esposa como você tá tratando a sua esposa? amar a esposa é mandamento permanente como você está tratando a sua esposa então o profeta de Deus tem que ser exemplo na igreja e lá em casa então esse livro eu falo sobre isso a diferença de mandamento pra recomendação isso vai abençoar muito sua vida está aqui nessa mesa do lado esquerdo e Deus abençoe pastor José Carlos amanhã nós vamos continuar mais num outro assunto e que nós possamos ser profetas de Deus e aqueles que vão anunciar as boas novas do evangelho genuíno da palavra de Deus Deus abençoe a todos